Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Onimotion Bora pra mais um vídeo de Nanomachine, capítulo 55 O Xeon, mano, tomou a melhor decisão E a decisão que me faz gostar cada vez mais de Mourinho E menos de obras de bullying escolar, mano Sem mancada, velho Pô, isso aqui foi muito foda Quebem uma perna e todos os dedos Pô, em que obra... Mano, eu não vou virar hater de obra de bullying escolar porque eu gosto ainda, tá ligado? Mas assim, é inegável a diferença, né, mano? Pô, pega aí, How to Fight, mano Há quantos capítulos... Pô, eu gosto de How to Fight Mas assim, os 100 primeiros capítulos é legal, mano Depois que entrou o Jin-ho ali, ele... Meu Deus, o bagulho virou ladeira abaixo total, mano Ah, mano, quantas lutas ele poupou o Jin-ho, tá ligado? Mano, é inacreditável, mano, é inacreditável E aqui, ó, mano, só quebra uma perna e todos os dedos e foda-se, tá ligado? Não tem papo, mano De todos os membros do grupo do Hayumi-yong, né? Que é o ratão ali, né? Se tivéssemos deixado o Jin-ho pra nos converseir mais cedo Provavelmente estaríamos sofrendo esse mesmo destino É, trouxa, ainda bem que se aceitou, tá otário? Sim, senhor Mano, e ele vai se provando sendo um grande líder, né, mano? Cara, simplesmente, mano, não tem papo, velho A vingança tem que ser consumada, velho Ué, que que esse cara tá com um monte de veia na cara aqui, mano? Que que é isso aqui, mano? Do nada O maluco incorporou ali o demônio, mano Do nada, velho, soberano Meu amigo, mano Qual foi desse cara, velho? Mano, o que aconteceu com uma coisa, ele será, velho? Aí, aí, corta pra uns caras treinando a formaçãozinha das espadas aqui, né? Meu amigo, do nada nem explica o que aconteceu lá, velho É o trouxa da lâmina aqui, né? Que estranho Praticamos as sete espadas demoníacas, como dizia no livro secreto Mas não parece certo São todos artistas avançados, então já deveriam ter masterizado a técnica Mano, ele deve ter escolhido os melhores dos melhores pra entrar no grupo dele, né? Mas por que somos incapazes de recriar a sinergia especial dessa formação? Vamos dar uma pausa, vou ter que ler no livro secreto um pouco mais Ei, Jungu Sim, jovem mestre Qual a sua opinião como espectador? Acha que fizemos a formação da maneira correta? Bem, clã da lâmina solar Tudo bem, não se preocupe em me dizer o que pensa Mano, ele caga pros caras, tipo assim Subordinados são meros escravos pra ele, né, mano? Pra ser sincero, pareceu Só que todos estavam fazendo a mesma técnica ao mesmo tempo Não tenho propriedade pra dizer Já que nunca vi a performance correta Mas pareceu normal pra mim Então você também acha isso, né, jovem mestre Ali... Ali o que, mano? Quem que tá voltando aqui? Quem são vocês? Mano, quem que tá com esse bagulho na cabeça? Parem aí mesmo Jovem mestre, sou eu Essa voz é o Yumpa O que houve com o seu rosto? E quem você está carregando? Ah, foi o trouxa que caiu lá, mano Que você meteu um monte de veia na cara e pulou pra cima do chão, né? Que que é isso, mano? O cara tá tudo... Mano, ele tá tudo com os... Ué, o BXG ali? Ué? Ué, o que aconteceu, mano? Mano, até o grandão e o BXG, o que aconteceu, velho? São subordinados do Xion, mano E quem é esse? É o Xiongong, senhor Xiongong? O que fez pra deixá-lo assim? Não, se não fosse por o Hanyu Myong... Hanyu Myong nesse iria o nosso fim Ele andou aprendendo a técnica demoníaca sangrenta reversa? Que merda é essa, cara? A técnica demoníaca sangrenta reversa? É uma técnica de controle de ki que te deixa mais forte ao reverter o fluxo dos seus pontos sanguíneos Desse vermelho de demoniozão aqui, velho? Causa danos em seus pontos de chi conforme você os usa E deixa o usuário insano, eventualmente Foi designada como uma arte perigosa mesmo no culto Mano, se no culto o demoníaco você não pode usar essa formação aqui, porra, tá ligado? Já viu como o bagulho é perigoso, né? Esse cara também é um idiota Aposto que ficou maluco e atacou inimigos e aliados sem extinção De qualquer forma, bom trabalho Não esperava tanto de vocês, então fiquei impressionado Bem, antes de levá-lo para a enfermaria, né? Vai dar uma cortada, trouxa, né? Ah, se mancada, eu não poderia me importar menos com esse otário aqui, né? Aposto que isso dói Mano, mas você vê como ele é nojento, né? O cara no chão, ele cortando, cara, velho Mas ao contrário de você, vou deixar seu dantinho intacto, né? Cortou os tendões de alguém que já estava bem ferrado Que cara horrível, realmente não tem misericórdia É, eu acabei de dar um discurso falando que Eu gosto de um cara que não tem misericórdia Mas esse aqui já está extrapolando um pouco, né, mano? Não está agradecido? Que era o cara lá? Do próprio grupo dele, né? Toma, trouxa Esse que estava aqui com outro bagulho era o chão, mano Certeza Nossa, tomou na boca Nossa, mano Esse aqui foi simples Eu estava suspeitando, mano Porque o cara pulou neles lá e tipo Beleza, eu acho que essa técnica aí deve ser forte, mano Mas assim, não ao ponto de, mano Bagassar todo mundo Que já estava tudo ferrado lá, mano Então eles fizeram tudo isso Planejado pra, mano Se vingar até do cara do clã da Langla aqui, velho E um pra ser um merdinha Qual é o significado disso? Então toma aí, velho Nossa, o grandão é muito forte, moleque E a carinha dele? E a carinha dele? Fala aí, caralho Que que é isso? Como você? Todos levantem Foi rápido Achei que nós ficarmos mais um tempo deitados Mano, mas que é Gostei dessa vida aqui, velho Tudo bem Tudo foi como planejado, né? Seus cuzões nos enganaram É É só você que pode enganar e fazer arte-mães e rataria, né? Os outros não, né? Enquanto é o mestre e o... Pera aí Ah, o trouxa da lâmina aqui, né? Pô, foi nocauteado, espera Enquanto é o grupo 12 Foram eles que trouxeram esses caras aqui Mano, a melhor decisão Isso aqui, por ser uma cara Literalmente Esse moleque aqui Vou até dar um zoom na cara dele aqui, ó Literalmente craque do... Mano, na verdade o craque do jogo foi o Xion, né? Mas sim Tirando o Xion, que é o concur, né? Esse moleque aqui foi o craque do jogo E ter aceitado a proposta, mano Porque senão ele estaria muito fodido E segundo Ele ajudou também, né, mano? Porque ele fez parte do plano, né, velho? Pô, foi muito gode ele ter aceitado a proposta do Xion A proposta é mais ou menos uma proposta Ele meio que foi obrigado a aceitar, né? E se bem que também se ele não aceitasse Ele ia só se ferrar, velho E só tinha a perder Então foi bom ele ter aceitado tanto pra ele Tanto pro grupo do Xion, velho Junpa, se atreve atrás do seu mestre Ah, seu mestre Cala a boca, porra Não acredito que tinham tanta fé em Junpa Talvez nem precisasse disso Mano, ó E pior que esse... Essa foto aqui dele aqui, ó Com esse tipo... O cabelo desse penteado Ficou da hora, né, mano? Caralho, ele tá ficando cada vez mais da hora, velho Falar dele, porra Antes de continuar Já deixa aí o seu like Se inscreva no canal Confira os links da descrição Tem aí o link do meu Telegram Tem o link do Discord Tem o link das playlists De todas as obras que eu já li Desde o capítulo 1 até os semanais No Kiss Me, Road to Fight Cash Supremo Ripped Quest Várias obras de bullying escolar Pra você que curte aí, né, mano? Obras de Murim Essa é a primeira que a gente tá molendo Mas tem outras aí bem diferentes Tem o Miniciente também Second Life Hunker Então aproveita aí, demorou? E agora, sem nada de recado Bora voltar pro vídeo da No Machine Bora lá, mano Capítulo 56 Vamos ver o que aconteceu aqui Quando o cara pulou nele, né? Com tal bagulho do sangrento reverso lá, mano Foi a técnica do sangue reverso Sei lá qual que é desse maluco aqui Olha lá, ele gritou soberana Ele pulou em cima Só tomou uma voadora na boca do Bike G só Não, ele tancou, mano É, ele não ia ficar, tipo assim Mesmo nível usando essa técnica mó perigosa, né? Que recuo poderoso Para ser o que aumentar tanto Você de novo? Mano Nem com essa técnica ele foi páreo O cara só segura a mão dele aqui, ó Nossa, moleque Você vai apanhar tanto, velho Nossa, moleque Olha lá Pagando na mesma moeda Nossa senhora Ele acha Nossa, só levantou ele assim, ó Tipo, ó Vem aqui, toma Parece até Rompantemente, tá ligado? Ele que faz isso, assim, ó Pega o maluco aqui e joga o baixo Foda-se, tá ligado? Vai pro chão aí, seu merda Tá ligado? Nossa Nossa, moleque Aqui acabou pra ele, né? Não, ainda pulou E vai esmagar ele ainda Nossa, aqui Nossa, moleque Pô, esse bagulho de você esmagar o crânio do maluco no chão é uma parada aqui Caralho, velho Provavelmente não morreu Já que seu corpo está mais resistente graças ao sangue demoníaco, né? Você está bem soberano? Sim, não se preocupe Então essa é a técnica demoníaca sangrenta reversa Mano, por que tem que ser tão grande os nomes, né, mano? Olha isso Técnica demoníaca sangrenta reversa Primeira vez que eu vejo Masterizar uma arte banida no culto Certamente vai ser expulso da academia Ah, seriam de menos, né, mano? Enquanto é o resto deles Já cuidamos deles Só temos que levá-los pra enfermaria É, quebra os dedos dos caras Depois leva-los pra enfermaria, né? Negórias que vingamos o Wojong E achamos o réu culpado Deveríamos ser o bong Calma, é, esse aí eu concordo Porque o cara da lâmina é forte, mano Tem que ter um plano pra pegar ele, velho Entendo que está frustrada Mas nos falta poder para lutar contra eles agora Verdade Não só precisamos equiparar os números Mas ter pelo menos mais dois especialistas inatos Como o Bayek Ji Para pensar em lutar com eles Wojong e eu não seríamos capazes De encarar um especialista inato juntos Uh, olha os dois Fala dele Se precisar de mais gente Podemos ajudar Mano, ele até se ofereceu pra ajudar Ele viu quem era o caminho certo a seguir, né, mano? Obrigado Mas mesmo com a ajuda do seu grupo Vai ser perigoso Acho que não tem jeito Bem, vamos levar eles aí pra enfermaria E planejar a vingança depois Pô, se ao menos tivéssemos Mais um especialista inato Se preparem Vamos atacar o Xion Yu-Chan Agora Mano, o que fez ele mudar de daí Que ele ia atacar agora, né? Sobrando, pensou em um plano? Claro Toma aí, né? Mas sua voz definitivamente era de umpa É, então isso que eu achei estranho Porque os caras sabem a voz dele Como é que ele mudou isso, né? Desativando mudança de voz Ainda não é... Ah, é a Nando Machine fez isso Eu tinha até esquecido, velho Pronto, pronto A voz dele tá mudando Fiquei maravilhado De qualquer forma Viu a cara deles? A cara deles foi impagável Olhando pra trás Eles estão chocados Seus malditos Como os os vão usar esse tipo de truque? Ah, você metendo essa também, né? Ah, cala a boca, mano Se realmente é o Xiongong Morra Mano, esse aqui vai... Nem o cara com a técnica do sangue lá Reverso Trocou com ele Imagina você, mano Não tem como você ganhar Ele bloqueou minhas técnicas de puro Tão facilmente E ainda perdeu o distintivo ainda, né? Vou pegar isso Seu filho da mãe Nossa, toma aí um socão Só pra não passar despercebido, né? Só pra não passar despercebido, cara Nossa, vomitando sangue aí Talvez por ele ser um especialista inato Que não caiu com um único golpe Pera aí, pera aí Ah, por ele ser, né? Uma energia poderosa está se formando atrás de você Todos se abaixem Que isso, mano? Será que é o cara... É, o cara da lâmina Ele não ia morrer com um soco só, né, mano? Certeza que é ele Uma lâmina de Ki Cara, com ele Mesmo ele, mano Mesmo ele tendo evoluído pra caramba Eu acho que esse cara ainda é um... É difícil de lidar ainda, né? Que vergonha Sean e o Sean Olha lá Levou um socão e tal Mas... Mano, ele vai ser forte, né? Óbvio Queria dar o troco pelo ataque surpresa É, mas não deu certo Finalmente acordou Demorou, né? Está dizendo que me esperou? Caralho, que humilhação, velho Mano, esse maluco aqui A forma mais fácil de provocar ele É fazer esse tipo de comentário, tá ligado? Dando a entender que... Ele está abaixo de você, mano Ele ficaria revoltado, mano Não queria que usasse o ataque surpresa Como uma desculpa Para sua derrota Ele era um pivete Quando o encontrei Em frente ao centro de treinamento Que crescimento rápido esse Não viu nada, truxa Devia ter arrancado seu braço Há muito tempo Devia, mas não conseguiu, né? Até tentou, né? Mas não conseguiu, né? Vou fazer isso antes Que fique mais forte do que eu Para o príncipe O jovem príncipe Ficar tão sério Ele considera o Xion Um oponente digno Um oponente digno Uma ameaça, né? Meu soberano Se perder aqui Vai ser o fim do grupo É, se perder aqui Ele morreu, né, meu amigo? É, tipo assim Não tem outra chance Ele tem que ganhar Ou ganhar Não tem oportun... Qualquer palavra Não tem opção, né, mano? Ele tem que ganhar, velho Se ele perder Vai morrer, pô O cara vai matar ele Ou o cara do veneno Saiu da academia, né? Então não tem outra oportunidade É agora ou nunca, mano Técnica de lâmina fantasma Demonica Segunda técnica Ataque da lâmina fantasma Mano, esse cara aqui É do clã da lâmina Ele deve ser um dos mais fortes ali Eu acho que tem ele O cara da palma lá, né? Do clã negro E o clã... O cara da espada também Acho que são os mais fortes, mano O da primavera já... Já rodou, né, mano? Acho que sobra esses três caras aí Que são bem fortes, mano Mas, bom Muito obrigado a todos pela presença Antes de se alistir Seu like Se inscreva no canal Confira os links da descrição Entra aí no Telegram No Discord Amanhã tem mais vídeos Tendo uma chile, demorou? Te vejo lá E nós estamos juntos Valeus e falhou E nós estamos juntos